Bom dia, pessoal. Aqui é o professor Dalton, do Consciencial.org, falando. Autor desse livro bacana aqui, com essa capa bacana, né? É o livro Viagem Astral, Guia do Estudante. Eu quero mostrar pra vocês o capítulo 3. O capítulo 1 é a viagem astral e seus fenômenos. Cheio de imagens, cheio de figuras. Olha só como é que o livro é ilustrado. Figura 8, 9, 10, 11, 12, numeradinho, organizadinho. Olha que bacana. Item por item, bem detalhado. O autor acha com exatidão e rapidez aquilo que ele quer. Super organizado. O capítulo 2 é aprofundamentos gerais. Mas eu quero mostrar o capítulo 3. O capítulo 3 é perguntas e respostas para psiquismo e EFCs, experiências fora do corpo. Olha que bacana, né? Então, vamos direto pro capítulo 3. Olha as perguntas. Pergunta 1, percepção astral. O que eu percebo quando saio fora do corpo? Dois, posso ficar preso fora do corpo? Três, qual o risco de projeções desagradáveis? Quatro, depois da primeira projeção astral é mais fácil ter outras projeções? Cinco, qual a melhor proteção para quem sai do corpo? Quem sai projetado. Como se passa o tempo na projeção astral? O que é dislexia projetiva? O que é parapsicose pós-mortem? ETs astrais. Posso encontrar ETs fora do corpo? Então, galera, o livro ficou muito bacana. 71 perguntas. Posturas evitáveis. Quais os extremos evitáveis no espiritualismo universalista? Que isso interfere nas projeções? Então, pessoal, é isso aí. Curta o meu livro, divulgue e adquira. Muito obrigado.